Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal do Ribeira, hoje trazendo mais um fornecedor do coletivo Colibri e Poranga, que comemora um ano reunindo fornecedores e consumidores de produtos artesanais, bem como frutas, legumes e pratos típicos da região do Vale do Ribeira. Vamos conferir o depoimento da criadora da Cerveja Terra, Gabriela Macedo. Sou a Gabriela, sou produtora da Cerveja Terra. Fazem quatro anos que eu produzo cerveja e três que eu moro aqui no Vale do Ribeira. Fazem seis meses também que eu me mudei aqui para o bairro da Serra, em Poranga. O que acabou mexendo também com o sabor da minha cerveja. A cerveja, 70% dela é feita de água, composta do sabor da água e os outros 30% é malte e lúpulo. Então, a partir do momento que eu uso a água daqui, eu estou oferecendo para as pessoas o sabor específico também aqui do bairro, aqui da Serra. O Grupo Colibri é um grupo muito importante, eu acredito, para esse fortalecimento dessa relação direta entre o consumidor e o produtor. O que humaniza essa relação de mercado e traz novas potências. Eu participei de uma cesta colibri e como eu nasci em São Paulo, eu também vendi lá alguns números. E foi muito legal ver o interesse das pessoas, não só no produto, mas na história dos produtores, na região. Então, eu acredito que a gente estar em rede é uma grande ferramenta para um impulsionar o trabalho do outro e assim se fortalecer, desenvolver não só individualmente, mas coletivamente. Eu fico muito feliz e muito grata de poder participar desse grupo. Participe da sua cidade enviando notícias, fotos e vídeos pelo WhatsApp 15998-464-331 Mais informações em nossa página do facebook.com.br Jornal do Ribeira Inscreva-se e até a próxima edição.